E hoje eu vou experimentar o segundo lanche da Copa do Mac Eu não sei se é por causa desses lanches novos, mas tava uma fila enorme, eu achei até o Luba lá Terce dia do Mac Magic, mesmo durante a semana tava tão lotado que não tinha nem papel pra imprimir o recebo Fora a fila pra pegar que tava enorme Pelo menos a vista tava linda, mas não tanto quanto esse lanche que parecia tá muito bom A caixa era decorativa da Copa e o lanche vinha com um pauzinho que eu até chupei O lanche é feito de frango e maluco, ele tem uma textura muito bom, crocante demais, só é bem apimentado Tive que comer o batatinho e tomar uma água porque parecia que eu tinha queimado O lanche em si é muito bom, frango bem crocante, pãozinho macio e você fica molhadinho E queimar ao mesmo tempo o Mac México é a pedida ideal Recomendo que peça com a batata junto pra não arder tanto No grosso vale a pena, até agora foi o melhor O Alemanha que nem foi tão bom recebeu um 9,5, então esse daqui que foi melhor ainda eu dou um 7 Pelo menos eu vou fazer com o estômago cheio e todo queimado